Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é um Ukrainian? A escola está na primeira vez. A a para não vai dar um pra extra. Desalhe a pra-tra. Lidia se pudesse colocar um lugar no lugar ativo. Então pode ter bem o canal do local. Porta de cá novos. Não há mais um lugar só que você não está gravando. Você deve me dar um lugar novo. Quando você está fazendo novo, não é que você está com o lugar. Não tem um lugar de estar linhas. Seja, sejam, sejam! Seja, sejam! . . . Tá vása está lá 500! Porra que te digo, não copa se doma com vlíche. Ale não, você nunca me não posloucou. Nunca, você não tem! Mas não, não placa, não é que você não pensou. Ele é uma vez que se trata. Víte? Que com você que se tornou, não está. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu te digo, que como cena primária, você vai ficar com uma vida, e você vai ficar com uma grande escola, onde eu estou estudando. É claro? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Você é uma lúzinha, já o seu dia machado, para que se você possa ser najeitado. E aí eu vou para casa e você sentiu, que você não se sentiu. Então, Slumíčka, a zazpíváme-si, Skákal tez Před Ovec, A bude hezky tleskar, ano? Skákal tez Před Ovec, Předzel de mnou louhu, Šel na ní, mysli tez, Pelo na klobouhu. No, no byste ale šikovný, no zatleskejte si. No to snad není možný to leto, ty barcháti tady zase něco rozlili. Ježiš, ten si, no, aspoň má těch smradu o nemocní. Tak děti a děti poslepteme, jak venku zpívají ptáčci. Pozorně posloukej to. Stůj. Kampák. Nechceš mi něco dát? Ne. Ale chceš. Co to máš v té kapse? Vítá. Teď. Hned. Ne. To jsou ty předplatky za hnedy. Podej mi to. Podej mi to. Vědím, že to jde. practicing. Planíčko je zpílet. Ž roomy, Canada. Jeho nového. Nic. Com megetodle. dressingu neskusisel k ha, rittu. Lucca! Rençá, Lucca! Rençá, Lucca! Rençá, Lucca! Rençá, Lucca! Rençá, Lucca! Rençá! ONA! 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 OBE finish! O que você tem que fazer? Você tem que sair doce de lá embaixo. Você não pode fazer de trás? A por que você tem que fazer? Você tem que passar? JÁ TÁ TROCHU MÁM RÁD. É. Quase. No. Mas não podemos nos ir até do kino ou não. Você tem estão com o seu dia. Do kino. Não! Você está visto? Estou. Co tu tere dêláš? Díky hodina. Co je to za boty? Přezudky. Ne, to nejsou přezudky. Ráno se tentei s nima vydávajte na escola. Já se pude přezout. Dêlej! Mazej! Užu, užu. Užu! 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 Hej! To je moje holka. Jak? Tvoje holka? No prostě moje holka. Trvni si, teď. Než ní tačím já. Co jsi to řekl? No, trvni si tohle. Au! A ano, pečivo máme. Ve druhé ujíž se v Prahu. Zrovnávej to pořádně v těch regálech. A uprav si tu cedulku. Zapni si ty knoflíky, nejseš na pláži. Rozumím, že jsem posílaj za lidi. Holana! Slibujeme snížení DPH. Volte stranu Růžových. Vyšší platy i pro učitele. Volte Fialové. Bezplatné studium na vysotních školách. Volte Žluté. Zvýšení platů ve zdravotnictví. Vyšší penze pro sebiory. Volte Fialové. Nenechtějte vaše děti skončit na ulici. Snižení procenta nezaměstnaných. Volte Růžové. Jižstější budou se zprošetmi. Volte Fialové. Teďte se ho odkupovat vzdělanými lidmi. Volte Šluté. Vážný snoubec, táži se vás, Lukáši Podstubo, berete si zde přítomnou Terezu Šimdelářovou za svou právopatnou manželku? Ano. Táži se vás, Terezu Šimdelářová, berete si zde přítomného Lukáše Podstubu za svou právopatného manžela? Ano. Díky vás prohlašit za manžela. Díky vás prohlašit za manžela. Díky vás prohlašit za manžela. Aau, ty moje zádověkou zabiju. Tato mi pavlý dej. Taky vás nebojí nohy. Cože? se nada bonito se natomiast bombarde o corno aceita a casesu doais da Iowa da Iowa da Iowa com uma E Sssss ... ... ... que são ... Tchau! Tei, tí, se não tem IP pavola. Tantando, sim, se não tem. Então, não pensei! Me está com você me, se não está, né? Há eu, se eu, hei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.